E na nossa dica da fé de hoje, a gente vai apresentar para vocês o livro Em Busca da Palavra de Deus, uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedades. Você já deve ter percebido textos intolerantes e violentos na Bíblia. No livro do Deuteronômio, vários versículos mostram Deus ordenando ao povo de Israel que haja com intolerância e violência. Eles inspiram intolerâncias e violências que são cometidas em nome de Deus ainda hoje. Baseada nas últimas pesquisas arqueológicas, históricas e no estudo crítico da história e da religião de Israel, esta introdução ao estudo do Deuteronômio mostra de onde vem essa concepção violenta de Deus, como esses versículos foram parar na Bíblia e, por fim, como superar essa violência. O livro Em Busca da Palavra de Deus é mais uma dica de leitura para você.